Exemplo de garra e perseverança para continuar sua trajetória nos campos de futebol. Esse é o atacante Silas, que teve a sua carreira interrompida pela leucemia, Claudinha. É, Ju, enquanto ele aguarda o transplante de medula e segue o tratamento com a quimioterapia, o artilheiro busca nos treinos do capivariano a motivação para realizar o sonho de voltar a jogar. Correr para alcançar um sonho que já era realidade. Esta é a nova, velha rotina de Silas. Qual a sensação de poder voltar a treinar? Acho que é o melhor do mundo, né, cara? A gente fica contente de já estar participando com o pessoal, isso aí já conta como uma vitória, né? O centroavante do capivariano, time que disputa a elite do campeonato paulista, foi diagnosticado com leucemia durante exames para a pré-temporada do ano passado. Você fica aí oito meses só fazendo uma quimioterapia muito forte, um tratamento muito rigoroso, que te deixa realmente muito fraco, muito debilitado. Não consegue fazer nada, você não consegue levantar do sofá para ir ao banheiro, você precisa de ajuda. O esporte fantástico mostrou Silas em início de tratamento, um período em que tomava injeções, de solidariedade. Primeiro, do amigo e ex-companheiro de clube Douglas, ele também um sobrevivente. Hoje, goleiro do Corinthians, venceu um câncer de testículo. E eu procuro viver dia após dia. Ainda pelo capivariano, raspou a cabeça para mostrar a Silas que um dos efeitos colaterais da quimioterapia não passa de uma dose de vaidade. Estava em casa e ele chega pedindo a máquina, eu falei, não estou entendendo nada. Aí ele falou, não, vai de pôr o cabelo. Eu falei, para quê? Não, vamos manejar você nesse momento difícil. Outro incentivador não tem idade nem para entender o quanto é grave essa doença, que altera a formação das células do sangue e reduz a imunidade da pessoa. Mas Gabrielzinho, então com seis anos, mostrou o espírito de equipe. Você vai ficando logo para fazer o golpe do leão. Que você seja um artilheiro. Somos todos capivarianos. Torcedor símbolo do time, o menino adotou um novo visual do ídolo e fez da ingenuidade uma preleção neste jogo de Silas contra o Câncer. É a coisa mais linda do mundo. Você fica, assim, contente de saber que as pessoas estão do nosso lado, principalmente as crianças, né, que estão acompanhando a gente no futebol. Silas retribui o apoio com esforço e paciência. A volta não passa de uma corrida leve, pouca atividade com bola. O centroavante nem foi inscrito no campeonato. Não está livre da doença. A prioridade do médico é fazer o transplante, até porque não tem que correr e ajudar a doença a voltar, né. E você tem medo? Não, pra mim, hoje eu não tenho medo mais de nada. Pelo que eu passei, eu acho que tudo que vier pra ser benéfico pra minha vida, minha saúde, eu tenho que fazer. Sem o transplante, o jogador tem pelo menos mais nove meses de acompanhamento pela frente e, possivelmente, novas sessões de quimioterapia. Estar no campo é um complemento, autorizado pelo médico e pelos profissionais do clube. A gente fez uma reunião lá em casa, o Douglas, o pessoal, a gente, eu até conversei isso entre a gente ali, depois da reunião, falei qual seria a sensação de pôr a meia novamente, a chuteira, essas coisas. Aí, quando eu cheguei aqui e coloquei, a sensação foi melhor do mundo. Com os pés em conformidade, logo, logo, será a vez de arrumar a cabeça. E o próximo passo, pra voltar a ser um jogador de futebol profissional, é melhorar o visual. A gente pode ver que o cabelo começa a crescer, já tem um ciclozinho, tá crescendo, vários fiozinhos aqui, ó. E aí, cabeleira vasta, o que você pretende fazer depois? É, ele já tava grande, né? Só que aí eu fiz uma quimioterapia dia 23 de novembro e acabou caindo de novo. Mas já tá crescendo de novo, tomara que dê uma melhorada aí, quando eu crescer também, pra melhorar um pouco a latinha também, né? Já tá ficando estragada. O estado da latinha não importa, desde que ela esteja cheia de esperança. O médico vai liberar amanhã, amanhã eu vou estar pronto pra jogar, eu quero estar fazendo disso aqui o meu habitat natural, né? Que sempre foi. E todos esperam por mais este lance de Silas. Um gol no campo. Uma vitória na vida.